A presidente do STJ, a ministra Laurita Reis, decidiu que casal de idosos acusado de maltratar as filhas, uma delas com deficiência, deve continuar preso. Os dois respondem por crime de tortura com emprego de violência contra pessoas especiais. De acordo com a defesa, a prisão preventiva dos idosos não atende aos requisitos, eles sofreram constrangimento ilegal e há excesso de prazo na condução do processo, já que a audiência de instrução e julgamento, marcada para o dia 9 de novembro de 2017, foi remarcada para 22 de fevereiro de 2018. Por isso, pediu que os dois aguardassem o julgamento em liberdade e que fossem impostas medidas alternativas no lugar da prisão. Ao analisar o caso, a ministra Laurita Vaz não constatou ilegalidade na decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ao negar o pedido de liberdade. Ela também afirmou que o Tribunal Fluminense fundamentou a prisão na conveniência da instrução criminal, na garantia da ordem pública e para evitar a ocorrência de novas agressões. Legenda Adriana Zanotto